Bom, agora vamos para a nossa próxima matéria. Nesta, nós vamos conferir uma denúncia da Associação dos Artistas de Calcaia sobre uma obra inacabada neste município. Confira. Olha, você que todos os dias passa nessa avenida aqui, chegando em Calcaia, vai para Fortaleza, passa por aqui e vê esse que era para ser um equipamento cultural. Aparentemente, você pensa que é uma caixa d'água, vários tijolos, uma estrutura. Nós recebemos uma denúncia. Eu estou aqui, eu converso com o Kel Feistênio, ele que é presidente da Associação dos Artistas de Calcaia e que ele vem falar aqui o que era para acontecer, o que era para estar acontecendo nesse equipamento. Kel Feistênio, o que é isso ou o que era para ser isso? Bem, primeiramente, boa tarde a todos vocês aí que estão nos assistindo. Hoje a gente veio aqui pedir a ajuda da TV Metrópole relacionada a esse equipamento que era para ser um equipamento de gerenciamento da cultura do nosso município. Hoje, na verdade, isso não está acontecendo. Isso que vocês estão vendo é um edital que o município ganhou em 2010, em janeiro de 2010, que já era para estar funcionando com oficinas, com capacitações e formação de novos atores culturais e, na verdade, isso não está acontecendo. Essa obra está parada, está entendendo? A gente, que no caso também como eu, conselheiro do município, como muitos outros, a gente vem cobrando da gestão e acompanhando a obra. Então, no caso, já se passaram cinco anos e a obra continua parada. A gente vem batendo na Anateca, cobrando da gestão, pedindo das gestões e explicações por que a obra está parada, por que a obra não continua. E nós já sabemos que foi uma verba garantida, uma verba garantida do MIC, em torno de R$ 350 mil para ser investido aqui. Essa verba foi passada. Nós solicitamos reuniões, tivemos reuniões com o secretário de Cultura, junto com o secretário de Finanças, está entendendo? Tivemos reuniões com engenheiros, tivemos reuniões com o pessoal de empresas. Só para ressaltar, aqui nessa obra já foi passada três empresas e ninguém sabe por que essas empresas não continuam, não terminam a obra. A gente quer saber por que também que os engenheiros também, que já passaram em torno de três a quatro engenheiros, não continuam a obra. Agora, o que mais indigna a gente é que a verba está garantida, certo? O MIC repassou a verba para o município e o município, está entendendo? Não sei por que, está entendendo? Não dá continuidade à obra, certo? Tivemos várias reuniões, várias reuniões. Quando foi agora, está entendendo? No final do ano passado, eles de uma forma errônea, de uma forma grosseira, através de uma cobrança do MIC, que o MIC disse que vocês têm um prazo até o dia 15 de março para ser entregue à obra. Para você entender, é porque era uma parceria. O MIC fazia uma parte e a prefeitura executava o final. Exatamente. O MIC entrava com a parcela maior, que era o dinheiro para a execução da obra, e a prefeitura entrava com a outra parte, que era a manutenção, o terreno, o que na verdade entrou, né? Mas, que seria o restante do dinheiro, que em torno, somando tudo isso, dá mais de meio milhão de reais. E a nossa indignação como atores culturais é isso, é saber que é uma verba alta para uma obra tão simples, como a gente vê, que você vê, não é se há uma coisa que a gente pediu, houve esse gasto todo, com esse valor. A gente solicitou também deles planilhas orçamentárias, pedindo explicações para o que foi tudo gasto. Dá para a gente realmente ficar ciente, porque ninguém está desacreditando dele, ninguém está duvidando. Mas já que eles dizem que foi gasto, então que nos prove, porque a gente só quer isso. Então, o que acontece? Como eu falei, o MIC, como ele já fez a parte dele, cobrou da prefeitura o término da obra. E o prazo seria até agora dia 15 de março de 2016. Já estamos em 14 de abril, o prazo já se venceu, parece que mais uma vez empurraram com a barriga o prazo até o final do ano, para a obra continuar, mas aí é que está. Mais um prazo foi dado e eu tenho certeza que vai chegar ao final do ano, a obra não vai ser entregue. E o que se torna vergonhoso para a gente, que eu sou sincero, é que esse edital, para quem acompanhou, sabe que esse edital era destinado para cidades que tivessem em torno de 50 mil habitantes e que não tivesse, está entendendo, um equipamento para gerenciar a sua cultura. E o que se torna mais vergonhoso para o município de Calcaia é que Calcaia é uma cidade com mais de 250 mil habitantes e Calcaia não tem sequer, não tem sequer um museu para contar sua história, um museu artístico, cultural para contar sua história. E é por isso que nós hoje estamos aqui com o apoio da TV Metrópole, cobrando, pedindo do Ministério Público, pedindo, pedindo, cobrando do MIC, para que o MIC venha até aqui e cobre dessa gestão, porque essa gestão daqui um dia vai sair, vai deixar a obra abandonada e se não tomar cuidado, daqui a pouco vão invadir, vai servir de locais para viciados ou pode até mesmo pessoas invadirem e querem fazer moradia.